Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Eu sou do nascimento do canal Plantas da Azul Mira e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que surgiram no meu último vídeo, aquele da torta de mamona. Vou deixar o link se você não viu e quiser dar uma olhada, tá bom? É onde eu ensino fazer torta de mamona. Então tem algumas perguntas lá que eu preciso mostrar, então já aproveito e respondo a outras também, tá bom? Então vou dar uma voltinha com você, vou mostrar minhas plantas para você que gosta de ver, tá bom? Então se você gostar do meu vídeo deixa para mim o seu joinha, se inscreva, comente, compartilhe, tá bom? Eu tô aqui na parte de baixo, ó. Quem conhece o canal já conhece esse pedacinho aqui e o Jonas tá aqui atrás de mim, tá andando com a cachorra, então vocês vão ouvir algum som deles por aí, mas vamos usar o vídeo, tá bom? Peço que você me desculpe qualquer ruído que apareça e vamos ao assunto. E tudo que você faz promete o Deus. Isso. Tá bom, agora dá licença. Ok. Ok. Então, a minha amiga Lu, do canal Porta da Lu, me pediu há um tempo atrás que falasse sobre a Cedevéria Letizia. Eu tenho, mas já não é há tanto tempo assim, tenho alguma experiência com ela, eu vou falá-lo, aquilo que eu sei. E depois, a Glória Santos me pede para identificar a Equeveria Cromo e a Polidones. Eu só tenho a Polidones, tá bom, Glória? Então deixa eu mostrar para você a Polidones, depois eu falo sobre a Letizia. Ó, elas estão aqui na minha frente. Essa é a Polidones. Vou deixar meu papel aqui porque fica mais fácil. Então, sobre a Polidones, você só me pede que identifique, né? Então, a Polidones é essa daqui, olha. É uma Equeveria, eu acho muito bonita. Ela tem um pouco de pruína, é meio azuladinha, tem essas bordinhas avermelhadas. É uma planta de preço popular, é fácil de ser encontrada, tá bom? E é essa planta aqui, a Equeveria Polidones. Tá bom? É de muito fácil cultivo, ela aguenta ficar na chuva, sol, ela é bem tranquila para cuidar. Só que isso não tira a beleza dela, né? Essa simplicidade dela ela não tira a beleza. É uma planta bem bonita. Depois, eu vou mostrar a Letizia. Eu precisei mudar o local onde eu tô fazendo o vídeo porque alguém ligou um som ali alto e eu não quero que apareça, né? Pode ser que isso dê algum problema. Então, eu trouxe elas aqui para a minha bancadinha e tô com elas aqui. Apolidones, o que eu já disse é que ela é uma planta fácil, é uma planta popular, é de preço popular, é linda, pode ficar no sol, pode ficar na chuva. Eu cultivo no substrato que eu tenho sugestão no canal, é mais ou menos aquilo sempre. E o meu adubo é torta de mamona. Rega, se ela não tomar chuva, ela vai tomar, vai ser regada quando todas as outras forem com mangueira, tá bom? Então, é uma planta bem fácil. E essa é a Equeveria Polidones. Tá? Eu tenho outras plantas dessa. E essa daqui é a Equeveria Letizia. É também uma planta muito fácil, bem tranquila de cuidar. Ela se prolifera bem fácil aqui, ó. Dá pra fazer mudinha bem fácil com a folhinha. E a mudinha dela, inclusive, se desenvolve. Porque tem planta, como a perle, que eu até já falei em vídeo, ela brota fácil, mas depois parece que a mudinha se perde. Sempre a gente acaba perdendo a mudinha. No caso da Letizia, não. As mudinhas que eu fiz foram adiante. Inclusive, essas aqui são mudinhas de folhinha que eu fiz aqui. Então, ela é uma planta que a gente consegue fazer muda com facilidade, através de folha. Eu imagino que se for decapitada também, vai dar muda lá no caule. É uma planta que rende bastante, rende fácil, tá bom? É também uma planta popular, né? De preço popular. Eu, pelo menos, não comprei a minha cara. Ela deve ter saído aí perto de 10 reais. O substrato é o mesmo para todas as plantas. O adubo é o mesmo. O sistema de rega é o mesmo. Essa planta está tomando sol e chuva. Ela está num lugar que não está pegando muito sol. Mas está no tempo. Então, acho que o que eu tenho para falar é basicamente isso. Essa planta, logo que eu comprei, a Letizia, ela teve ataque de coxonilha. Eu pensei que eu ia perder. Porque, quando eu me dei conta, já estava bem lotado aqui. Aí, eu fiquei preocupada. Achei que era uma planta dessas mais frágeis, né? Mas ela se mostrou bem o contrário. Eu cortei aquela parte, botei as folhinhas para brotar. Elas brotaram. Eu consegui fazer várias mudas. Eu tenho essa planta em outros lugares. Então, é uma planta bem tranquila. A Lu estava com medo, né? Não sei, acho que decapitar ou na dúvida. Da Lu, eu não lembro direito. Desculpa. Mas a minha não me deu problema, viu? Ela é bem resistente, bem simples para cuidar. Tá bom? No vídeo anterior, eu mostrei algumas orquídeas. E ficaram algumas perguntas lá. Quem sabe é a sua dúvida. Então, eu vou responder aqui, Luciane Santos, qual é o substrato dessa orquídea? A denfal amarela. Olha, Luciana. É isso aqui. Pedra, carvão, casca de pinos. Eu coloco esfagno. Geralmente, faço trouxinha de esfagno com o substrato que eu uso. Tá bom? A Josilda Santos me pergunta qual é o melhor adubo para orquídeas. Josilda, eu acho que o adubo é uma questão de você escolher o que se adapta melhor ao jeito que você gosta de cultivar. Tá bom? Se você gosta de molhar a planta, se você... Eu, por exemplo, eu gosto da coisa o mais confortável possível, o mais cômodo, sabe? Que não me dê muito trabalho. Então, o que eu uso é bocache em todas as minhas orquídeas. Ele é bom para floração, é bom para vegetal. Eu não tenho, assim, grandes ambições como a orquidófila. Eu tenho as minhas orquídeas como uma dona de casa, que tem planta e gosta. E quer que elas floresçam. Então, para mim, só o bocache está de bom tamanho. Eu faço uma trouxinha de adubo. O adubo que eu coloco é dentro de um montinho de esfagno. Faço uma bolinha, coloco lá em cima do substrato, vai regando, vai adubando. Dá certo. Para mim, é satisfatório. Mas existem muitas variedades de adubo, folheado, de raiz, de floração. Adubo para muita coisa e para ser usado de muita maneira diferente. Aí você tem que procurar um que você ache que dá certo para você. Para mim, o bocache está ótimo. Depois, deixa eu ver aqui. Lu e suas orquídeas perguntam sobre orquídea sapatinho. Lu, eu tenho um vídeo falando só sobre essa orquídea, onde eu mostro o adubo, o substrato, falo de como eu cultivo. Mas essa orquídea está aqui. Ela toma sol da manhã. Olha o osso do cachorro lá no cantinho. Ela toma sol da manhã, ela toma chuva. Ela está em substrato, casca de pinos, carvão, pedra brita. Mas depois eu coloquei também, tirei um pouco desse substrato e coloquei turfa. Então, é o substrato. Rega quando eu rego todas as outras, quando eu acho que está seco. E ela floresce todo ano. Tá bom? E o adubo é bocache. Então, eu vou deixar o link também do vídeo da sapatinho. E se você quiser, depois dá uma olhada lá. Tá bom? Fica na descrição desse vídeo. Obrigada, viu? Então, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de alguns canais amigos que eu gostaria que você visitasse. Depois de ver o meu vídeo, que você fosse lá, visitasse esses canais, prestigiasse o trabalho dessas amigas. Tá bom? Então, é a Walter Lesk, Antônia e Plantas, Fala aí, Erei e Toques da Lu. Eu vou deixar o link desses canais para você visitar e conhecer, prestigiar o trabalho dessas pessoas, que são pessoas amigas. Tá bom? Vou agradecer a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Continue se cuidando. Continue cuidando das pessoas que você ama. Tá bom? Não deixe de se cuidar. Não deixe de acreditar em Deus. Acreditar que Deus cuida de todos nós. Mas nós temos também a nossa parte para fazer. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até lá. Tchau. Tchau.